Existem basicamente hoje três formas de se renderizar, pelo menos as principais, as mais usadas. É claro que tem várias, tem dezenas na verdade. Mas as principais hoje, os principais mecanismos de renderização de páginas são esses aqui. Gecko, Blink e WebView. Na Wikipedia você encontra uma comparação entre os browser engines, os motores de browser. Então tem aqui o WebKit, que é utilizado pela Apple, ou seja, é utilizado pelo Safari, WebKit. Então sim, digamos que tem um outro aqui também, né? É que eu estou falando de Android aqui. Mas se a gente for levar em conta iOS, navegador baseado em WebKit. Este cara aqui, esse primeiro, é mantido e desenvolvido pela Mozilla. Este aqui, o Blink, esse motor de layout, esse motor de renderização de páginas, é mantido pela Bittech Google. WebView, digamos que tem uma versão open source do WebView, mas que foi desenvolvida pela Google. Foi desenvolvida pela Google também e WebKit Apple, tá? Aqui basicamente são navegadores que se baseiam no Firefox. Aqui, navegadores baseados no Chromium. E aqui, enfim, é baseado, digamos que é baseado no Chromium também. Eu já vou explicar o que seria o WebView. E aqui, Safari, ok? Então esses são os quatro principais navegadores com os seus respectivos mecanismos de renderização de página. Não são três, na verdade, né? Os principais são quatro. Quatro navegadores. E por que que isso é importante? Por que que é importante você entender tudo isso que eu tô dizendo? Porque um desses mecanismos tem implementações fortes de segurança. E o outro mecanismo tem implementações fortes de privacidade. Eles fizeram um comparativo aqui, levando em conta justamente o mecanismo do navegador, o mecanismo de renderização do browser. O terceiro aqui é o WebView. São navegadores baseados na tecnologia WebView. WebView, ele basicamente torna aplicativos capazes de mostrar páginas web para o usuário. Então quando você acessa lá uma página na internet de algum aplicativo, quem entra em ação é o WebView. Se você entrar no seu smartphone e se você ir lá nas configurações, você vai encontrar um aplicativo chamado WebView. Android System WebView é esse app aqui, ó. No caso, se você tem um marrom estoque de fábrica, certamente ela virá com a versão do Google. E é uma versão carregada de telemetria. Mas nesse caso aqui eu estou usando a Lineage OS. E aqui eles adicionam uma versão open source do WebView. Então, este aplicativo, ele permite que outros apps mostrem páginas web para o usuário. E vários navegadores utilizam este motor de renderização WebView para oferecer recursos de navegação para o usuário. Então, vários navegadores como Privacy Browser, FOS Browser, DuckDuckGo, Lightning e outros utilizam esse motor. Porém, ele não implementa todos os recursos de segurança do Chromium. O que acontece? Ele pega só a parte de renderização de página, algumas implementações bem básicas mesmo, e utilizam no navegador deles. E o que acontece? Esses navegadores acabam sendo muito fracos em isolamento. Tanto de privacidade, tanto isolamento de dados entre sites, quanto isolamento de processo. E aí que não tem mesmo, né? Porque é muito básico esse mecanismo aqui. Na verdade, é um mecanismo que foi desenvolvido pela Google para que aplicativos pudessem mostrar páginas para o usuário sem precisar de um navegador. Sem depender de um navegador, né? E aí, esses navegadores resolveram utilizar esse motor. É uma implementação mais simples, que, enfim, é pobre nesses recursos de proteção entre sites, né? De isolamento entre sites. E aí, entendido isso, cabe a você decidir qual navegador você vai utilizar, dada em conta as limitações. E aqui eu quero fazer cair uma ficha na tua cabeça. Não vai, você não vai encontrar um navegador perfeito. Não existe nada 100% seguro. Mas que tenha todas as implementações de segurança e todas as implementações de privacidade. Você não vai encontrar. Você vai encontrar algo que fica na balança ali, na parte de privacidade. Ele é um pouquinho melhor na parte de segurança. Ele não é tão bom. E aí, cabe a você avaliar cada navegador e ver o que ele tem de implementação. Tendo em mente que alguma coisa ele vai deixar a desejar. Em especial, navegadores mobile, tá? Até hoje, eles não conseguiram implementar essa coisa ainda para navegadores mobile, tá? Até hoje.